Nova Era, um lugar reconhecido pela sua história. Uma fazenda centenária foi o palco da quinta etapa do Campeonato de Marcha do Centro-Leste Mineiro. A pista pesada por causa da chuva não desanimou os competidores. Pelo contrário, os animais, divididos em 16 categorias, surpreenderam os árbitros pela qualidade em pista. O local escolhido para o evento foi a centenária Fazenda da Vargem, que abriga um imponente casarão do ano de 1835, herança da família Martins da Costa, e que é tombado pelo patrimônio histórico e cultural do município. Edelvo Muzi, proprietário do Aras MZZ, que promoveu a Copa, fala da expectativa em realizar a prova. São sete etapas e tem um campeão dos campeões em junho. Então é uma coisa importante, que fomenta a raça, muita gente diferente. Muita gente vem depois, procura a gente para comércio. Mais de 100 animais participaram da Copa de Marcha aqui em Nova Era. Mesmo com a chuva, que deixou a pista pesada, o Mangalarga Marchador garantiu o espetáculo, marchando firme na competição. Foram 16 categorias para que o árbitro Diego Vitral pudesse avaliar os melhores da raça. E choveu muito, a pista está muito pesada e o que está me surpreendendo não é só a qualidade de marcha dos animais, a evolução que a raça tem sofrido nos últimos anos, mas também não só a qualidade do adestramento. Os animais estão muito bem adestrados, campeonatos de animais júnior que estão iniciando a carreira em pista, estão muito bem adestrados e muito bem condicionados. Eu acabei de jogar um concurso agora com 14 éguas, o concurso demorou e realmente os animais estão muito bem condicionados, muito bem trabalhados. Ínfase para o núcleo do Centro-Leste Mineiro, que desde a antiga gestão vem trabalhando muito para levar o Mangalarga Marchador ao maior número de criadores. Quem acompanha as pistas, o surgimento de animais novos com grande destaque. Eu deixei a presidência do núcleo há não muito tempo, há dois anos, mas é suficiente para ver o grande desenvolvimento da raça. Agora aqui para nós, o mais importante é o desenvolvimento da atual diretoria, que tem desenvolvido um trabalho excepcional. E o trabalho tem sortido efeito. A região já ocupa o terceiro lugar entre os núcleos da raça, perdendo apenas para a Grande BH e o Sul de Minas. A parceria com a associação tem ajudado a consolidar os objetivos do núcleo. O nosso objetivo, na verdade, do núcleo, desde que a gente assumiu, é fomentar a raça. É não só trazer copas de marcha, como curso, como palestras, como palestras dos hábitos, que eles vão dando algumas palestras lá em Itabira. O nosso objetivo é o fomento, é trazer, é valorizar a raça, é ter o valor agregado, é ver essa multidão de gente maravilhosa aí, abrilhantando a nossa festa. Eu acho que o mais importante é a união disso tudo. E a paixão pelo marchador não escolhe idade. Entre tantos admiradores da raça, essa garotinha estava atenta à marcha dos cavalos. O que você mais gosta no cavalo? A perna. Que marcha muito, é muito bem. As próximas etapas do campeonato de marcha serão nas cidades de Barão de Cocás e Três Corações. O campeão dos campeões será conhecido em junho, na final do campeonato, na cidade de Itabira. O campeão dos campeões é o campeão dos campeões.